E atenção motorista, o trânsito está complicado na via do Jóquia e na saída da estrutural no sentido EPTG. Um caminhão baú tombou no balão de acesso. O motorista Hélio Oliveira Tavares, de 56 anos, saiu do veículo sem ferimentos. A carga de bebidas alcoólicas era transportada de uma distribuidora na estrutural para um supermercado em Taguatinga. Por enquanto o caminhão não foi rebocado e a via está totalmente interditada.